Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos, jornalismo e credibilidade. Um fato grave precisa ser denunciado no Brasil. Livros didáticos estão sendo enxertados com ideias político-partidárias, onde se enaltece a esquerda colocando líderes esquerdistas como heróis, ao mesmo tempo em que denigre imagens de pessoas que não são esquerdistas. Sobre esse estelionato cultural que invade as escolas brasileiras, fala o comentarista Lamar Regis em seu comentário de hoje. É mesmo um estelionato cultural, Geraldo. O que está sendo feito no Brasil, de forma cínica, arrogante e extremamente desonesta, e não é de hoje, é a vergonhosa atitude do governo em inserir nos livros didáticos ideias políticas tendenciosas e parciais do jeito como vem acontecendo. O governo decidiu que as crianças brasileiras devem ter as suas formações para serem esquerdistas. E para isto, insere as ideias nos livros didáticos sob a coordenação do Ministério da Educação. Isto é uma vergonha. Isto é de uma canalice que não tem tamanho. Imagine, meu leitor, o que você acha daqueles povos do segmento muçulmano mais radical, nem todos, claro, verdadeiros monstros, que educam as crianças, fazendo lavagem cerebral nelas, para que sejam terroristas no futuro. Que devem, quando adolescentes, colocarem bombas sob as suas vestes para se explodirem, cometendo suicídio e assassinando dezenas e centenas de pessoas pelo ódio em lugares públicos, estraçalhando seus corpos por um idealismo macabro, sob a ilusão de que serão recebidas como heróis por alá. É mais ou menos o que estão fazendo no Brasil. Tomei conhecimento esta semana de um livro didático, adotado por professores e colégios públicos, contendo os maiores absurdos que se pode imaginar. Só para você ter uma ideia, o livro coloca o Lula como um verdadeiro Deus para o Brasil, talvez mais importante que Jesus, e coloca como heróis alguns bandidos corruptos, que inclusive foram condenados como ladrões no processo do mensalão, e estão sendo presos de novo na Operação Lava Jato. Defende a Revolução Bolivariana e coloca o Hugo Chaves também como herói mundial, enaltecendo governos ditatoriais, que inclusive assassinam pessoas que não rezam conforme as suas ideologias. Ao mesmo tempo, o livro acaba com Fernando Henrique Cardoso, colocando-o como um verdadeiro bandido da história do Brasil, assim como todos aqueles que não comungam das ideias do PP. Peço aos senhores pais para que deem uma olhada nos livros dos seus filhos sempre, para constatarem isto. Sei que não é comum os pais lerem os livros didáticos dos filhos sob a alegação de falta de tempo e de costume. As próprias mães, quando resolvem ajudá-los no dever de casa, não procuram prestar atenção nos conteúdos que vêm nos livros. O problema é sério e é grave. Qualquer enxerto político partidário em livros didáticos, seja ele de esquerda, de direita ou de qualquer ideologia, é criminoso, é monstruoso, é descarado e merece o maior repúdio da nação. Ninguém tem o direito de aplicar lavagem cerebral nas crianças e em ninguém, e não permitamos que façam isto com os nossos filhos. O enxerto ideológico nas escolas é tão danoso e tão vergonhoso quanto a ideia de ensinar religião conforme a cartilha de apenas uma delas, sob a argumentação de que se trata de religião oficial do país. Não pode existir religião oficial em um país porque se trata de um desrespeito a milhões de brasileiros outros que têm o sagrado direito de não rezar por aquela cartilha. Imagine só, gente, que absurdo colocarem nos livros didáticos que um indivíduo como José Dirceu, por exemplo, é herói nacional, um homem comprovadamente envolvido com vários tipos de corrupção, preso no tempo do regime militar que era o tempo da direita, no poder, e preso duas vezes no tempo da esquerda dele, no poder do Brasil. Veja o estado em que está a Venezuela nos dias de hoje, governado por um regime que acabou com o país, transformando de um país rico em um país miserável, como está agora. Aí vem os livros didáticos brasileiros dizerem que o regime venezuelano é maravilhoso. Parece brincadeira, né? Fiquem de olho, senhores pais. Isto é uma vergonha. É um crime e é um estelionato aplicado na cultura brasileira. A edição desta segunda-feira do Jornal Radiofatos fica por aqui. Um forte abraço a todos e muito obrigado por sua audiência. Aproveite bem esta semana. Até mais. Voltaremos a nos falar amanhã, neste mesmo horário, para deixar você muito bem informado. Ótimo início de semana e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado.